Eu fiz isso com o Talk Show da Record, eu tava há três anos com o meu nome, ganhando bem, com audiência legal... Eu não entendi nada daquilo disso aí, eu não entendi nem como é que você entrou. Pô Rabino, pergunta se ele acredita em Deus, tu acredita em Deus? Eu acredito que cada um tem o seu próprio Deus. Então, aí ele fala isso que ele é ateu, ele fala que ele é ateu, ele dá entrevista É verdade, é verdade, aí ele fala assim, eu sou ateu e tal, pra maior respeito, cada um é o que quiser, porque eu vejo ele lá, programa na Record, eu falei, que ateu é esse? Esse cara parou na Record, o que tu falou pro Papa, agora tu acredita em Deus? Você sabe que a Record tinha chegado pra mim e me oferecido já um Talk Show antes, um programa antes, eu tava meio, não sei, não sei, na dúvida e tal. E aí, eu tava no Porta dos Fundos, Porta dos Fundos bombando, e era um momento em que a Globo tava meio, sem entender ainda streaming, sem entender Porta, isso era 2012, 2013, e o Porta ficou meio persona não grata na Globo, a gente não podia falar do Porta lá, as pessoas não podiam falar, e aí tinha uma coisa de não pode, não pode, não pode, e aí a Record me convidou de novo pra fazer o negócio, e aí já era 2015 isso, e eu lembro que ia até a escolinha do professor Raimundo, o Revival lá com o Bruno Mazeu, e o Bruno falou comigo, ele falou, Fábio, eu tô te ligando, eu só falei com a Dinê, tô falando com você, agora eu quero que você faça, escolhe quem você quer fazer, eu falei, cara, quero muito fazer e tal. E aí, falei, beleza, Bruno, tô dentro. Aí passou um tempão, daqui a pouco eu li no jornal que vai começar a gravar, eu falei, ué, que esquisito, eu liguei, Bruno, não vai ter, ele falou, Fábio, não deixaram você fazer porque você tá no Porta dos Fundos. Aí eu falei, mas não tem nada a ver, eu tô na internet, eu não tenho nada, ah não, mas o Porta dos Fundos às vezes tá em algum canal, eu falei, mas ô Bruno, é qualquer conteúdo, o Rodrigo Faro tá na novela da Globo e ele tá apresentando o programa da Record, é assim. É, não, mas a Globo ficou assim. Aí eu fiquei com tanta raiva, porque era um projeto que eu tinha tanto carinho de tá fazendo aquilo onde eu cresci assistindo a escolinha do professor Raimundo, todos aqueles gênios, Lúcio Mauro, Chico, toda aquela gente, é, o Bilani. Eu já passei perto da escolinha do professor Raimundo. É lógico, eu assistia. E aí eu fiquei tão triste com aquilo, porque eu achei que eu ia fazer parte daquela turma só com os meus amigos, com o Dani Calabresa, com a Dinê, com o Lucinho, com todo mundo. E aí quando não me deixaram fazer, porque eu tava na internet fazendo negócio, eu falei, quer saber, já que a Globo não me deixa fazer as coisas aqui por causa da internet, por causa de Porta dos Fundos, então eu vou pra Record, porque daí a Globo não vai me deixar fazer mesmo. Quer saber, eu vou abraçar, se é pra estar no inferno, abraço o capítulo. Já que eu não posso fazer nada. É, eu falei, então eu vou. E foi por isso que eu resolvi ir pra Record mesmo, ter o meu programa, porque eu falei, olha, já tão não me deixando fazer as coisas aqui por conta de bobagem dessas, então realmente eu vou ser da concorrência. E foi excelente, porque eu consegui um programa meu, com o meu nome, do meu jeito, com o meu equilíbrio. É incrível. É divertido. Sérgio foi, claro que foi. E aí eu fiquei durante três anos. Aí isso, aí o que que aconteceu? Eu tava no terceiro ano, eu começo a olhar lá na frente. Falei, isso era 2018, também fui um visionário. Porque em 2019 as coisas mudaram no Brasil. Mas em 2018, no comercial, e quando deu maio, eu pensei, hum, esse programa ano que vem não dura. Não tenho mais convidado. Eu não vou ter mais quem convidar. Eu vou começar, o programa artisticamente vai começar a cair. Eu vou ter que começar a fazer qualquer coisa. Eu ainda tinha um ano de contrato que eu poderia ter com a Record e tal. E aí eu fui avisá-los, eu falei, olha, gente, eu não vejo futuro pra mim, pro meu programa aqui. Então eu queria que a gente, esse fosse o último ano. E aí a Record tomou um susto até. Foi um baque, meu gênio. Eu falei tudo direitinho antes. Não sei pra todo mundo, falei só com eles. Agradeci muito. A gente organizou todo um plano de estratégia de saída. Imagino eu que eu tenho as portas abertas ainda lá, porque foi muito legal. Marcelo Silva me recebeu sempre muito bem lá. Você tem a porta dos fundos lá. E aí eu terminei o meu contrato lá. E saí sem nada. Falei, não, mas é porque artisticamente eu achei que... Se eu não tiver um programa que eu olho e falo, eu gosto disso. Porque é isso, eu preciso gostar. Pode ser que você não goste. Pode ser que a plateia não goste. Aí não tem o que fazer. Eu tenho que... Eu me orgulhar daquilo. Eu tenho que olhar aquilo que eu tô fazendo e pensar. Gosto. Acho engraçado. Acho divertido. Acho bem feito. E eu senti que não ia ser bem feito. E aí eu resolvi parar. E aí aconteceu. Foi que daí é assim que eu saí. Eu fui conversar com o pessoal do GNT, porque eu fazia o papo de segunda lá. Falei, olha, eu não tô mais na Record. Vou sair. Isso já era outubro. E aí eu falei que, de repente, a gente pode pensar alguma coisa aqui. Eles falaram, mas você quer fazer um talk show também? E aí eu falei, não. Alguma coisa tá me dizendo que talk show vai ser mais um talk show. Vou tá mais uma vez fazendo negócio. Tem que levar de novo um monte de gente. Aí eu falei, deixa eu ter uma ideia. Deixa eu pensar aqui. E aí eu comecei a fazer análise. O que é o filé mignon do talk show? Que no fim das contas os podcasts começaram a entender isso também. São as histórias. São as histórias, muito menos do que a Como Tudo Começou, quais são suas influências e tal. São aquelas histórias que a gente conhece. Jô Soares, por exemplo. O engraçado era aquele cara que contava as histórias, que era, criava minhoca, aí um dia minhoca, não sei o quê. É verdade. E aí eu falei, então vou fazer um programa só com as histórias. E aí eu comecei a formatar na minha cabeça esse programa, apresentei pro GNT. E aí foi engraçado que todo mundo recebeu e falava, tá, mas histórias, mas daí vai ter o quê? Vai ter o game das histórias? Você vai interpretar as histórias? É, a fórmula, assim. Vai ter a competição da história. Eu falei, não, gente, só eu conversando com as pessoas, contando histórias. Porque no talk show, que é um formato ótimo, que existe há tantos anos, era eu em função do formato. Porque o formato já existia e estava ali. Exatamente. Eu criei um programa em minha função. Eu pensei, o que eu sei fazer? Eu sei contar história, eu sei improvisar, eu adoro ouvir a história dos outros, eu adoro ir na galera, enquanto as pessoas estão falando, ficar sacaneando, rindo e brincando. Falei, então eu vou criar um troço que eu saiba fazer. E aí, eu vim com essa ideia do que história é essa, poxa, que eu mostrei pra eles, que as pessoas na hora ficaram meio assim, mas o pessoal do GNT comprou, a Dani, o Igliane comprou e falou, vamos fazer, então vamos fazer. Aí eu falei, vamos fazer um piloto, porque eu também não gosto de apostar, vamos fazer, vamos ver se funciona. Vamos experimentar, né? Porque de repente é um caos, é um horror. Pô, fizemos o piloto, foi sensacional, principalmente porque as histórias dos anônimos deram muito certo. Ah, que legal. As pessoas, eu falei, esses caras contam histórias engraçadas também, eu falei, então vamos armar um negocinho. Aí chamei um grupo de roteiristas pra escrever comigo esse formato, pra fechar o formato, e aí estreou no GNT e foi muito bacana, porque o programa estreou em 2019 e ele foi um sucesso de crítica e de público, e isso é muito difícil de acontecer. As pessoas adoraram o programa, eu acho que eu também consegui ver uma coisa que tava se aventurando, que é isso, as pessoas estavam um pouco cansadas de gente lacrando e de gente falando. A gente já tem tanto espaço que as pessoas podem ficar dando opinião, que eu acho que as pessoas estavam só querendo ligar num programinha pra ver umas historinhas divertidas e dormir, sabe assim? E aí o programa estreou, foi bem, foram seis meses de programa, quando virou o ano, pandemia. E aí desde então, é muito curioso, porque eu tô na quarta temporada, eu até agora não conseguia ainda fazer o programa como foi a primeira vez, porque em 2020 eu fiz virtual, eu no meio e todo mundo em casa. Em 2021 eram só os convidados sem plateia, e agora são os mesmos convidados, só que agora com plateia diminuída e com máscara. Eu ainda não consegui voltar a fazer aquele programa em 2019, mas mesmo assim o programa deu tão certo que começou a passar na Globo. Então hoje passa toda terça-feira, 9h45 no GNT, e toda quarta-feira, depois do futebol, depois do filme, passa também na Globo. E aí quando passa na Globo vira um canhão, porque todo mundo vê a Globo. Eu assisti até esse último agora, assisti o da Daniela Mercury, com a Astrid, né? Foi um programa muito divertido esse. E aí virou isso, o programa virou um programa legal, gostoso de ver, porque ele é leve, ele não tem polêmica. Eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas de polêmica. Eu falo isso, assim, quando eu vou divulgar meu stand-up, daqui a pouco a gente vai falar dele também, eu sempre falo, gente, pode ir, porque não tem política, não tem polêmica, é só pra dar risada. Porque é isso, assim, a gente tá um pouco, a gente tá cansado de brigar. A gente quer fugir um pouco dessa realidade que tá chata, né? A gente tá brigando muito entre a gente, entre os amigos, entre família, e brigando por bobagem. Política. Porque no fim das contas, a gente tá todo mundo fodido igual. Entendeu? É isso, tá todo mundo passando fome, tá todo mundo ferrado, o preço, o combustível tá caro pra todo mundo. É lógico que as pessoas estão mais pobres e estão mais necessitadas, e elas é que estão se ferrando realmente. Mas a verdade é que tá ruim pra todo mundo. Tá. Tá ruim pra todo mundo. Então pra que a gente tá brigando? Aí que a gente começa a inventar umas brigas ilusórias de comunismo, as pessoas não tem o que comer, gente. Que comunismo. Que comunismo.